O programa Forma está no lançamento da mostra da UniRobust, agora com os grandes lançamentos da artefato para 2009, 2010, Steli Robust, sócio proprietário diretor do grupo Robust. E agora hoje você abre mais uma grande mostra, como nós falamos, 10 ambientes, 17 profissionais. É isso aí Fabinho, obrigado por você estar aqui hoje nos prestigiando o seu programa. E a mostra está realmente fantástica, porque nós trouxemos em primeira mão as novidades, os lançamentos do artefato e de algumas outras fábricas que a gente representa aqui com exclusividade para Ribeirão e região. E hoje estamos aqui, você vai poder conferir os seus clientes na mostra UniRobust, em comemoração aos dois anos da UniRobust, que nós estamos fazendo esse ano, esse mês agora de setembro. E nessa comemoração resolvemos fazer uma mostra para prestigiar os profissionais que estão com a gente aí durante o ano todo e mostrar as novidades realmente para os clientes. Isso aí eu conversei com esses 17 profissionais, esses grandes profissionais de Ribeirão Preto e região que fizeram esses 10 ambientes que você encontra aqui na UniRobust. A partir de agora, os 10 ambientes aqui no Programa Forma. O ambiente do Star, das profissionais Mônica Ticonelli, Paula Secchi e Wilnis Tortoro, também aqui na mostra UniRobust, com os grandes lançamentos do artefato. Qual foi a proposta desse ambiente, Wilnis? Olha, a proposta esse ano foi trazer totalmente o verão de Ribeirão Preto para dentro de casa. Estamos trazendo o Brasil Tropical aqui dentro. E aí, usando os grandes lançamentos aqui da artefato que a UniRobust representa. Isso, os móveis são da artefato, são peças lindas que vale a pena conferir. Realmente, o ambiente de vocês ficou muito bonito. Parabéns logo na entrada já, de cara, esse ambiente maravilhoso. Os móveis são lindos, então facilita muito a execução disso. Decoradora Angela Titotto, também participando aqui da mostra 2009 da UniRobust, com os grandes lançamentos do artefato. E agora, um novo ambiente aqui na loja também, Angela, que é o atendimento. Isso mesmo, Fabinho. Estamos aqui no atendimento. Você pode ver os mostruários de tecidos do artefato. Temos muita coisa bonita aqui hoje, né, Fabinho? Agora eu estou no ambiente, que é o home cinema, das profissionais Paula Biagi, Adriana Junqueira Zen e Renata Bittencourt. Gente, parabéns, ambiente maravilhoso também. Obrigada, Fabinho. Nós também estamos bem contentes com o resultado. Móveis da artefato, não tem jeito de ficar feio, né? Tem bastante coisa legal aqui. E também, Re, usando todos os grandes lançamentos, né, como a Adriana falou, do artefato. Pois é, temos uma mesa espelhada, um sofá. Venham ver, vocês vão conferir. Com certeza, é. Realmente, como a Renata falou, Paula, essa mesa é um grande lançamento também, muito bonito. Esse sofá está chamando muita atenção. É, como a Adriana disse, os móveis da artefato, a gente não tem o que falar, né, Fabinho? A mostra toda, está tudo muito bonito. Agora eu estou na sala de almoço das profissionais Tatiana Comacchio e Ana Carolina Ribeiro. Também o ambiente ficou muito gostoso para uma sala de almoço, né, Carol? É, Fabinho, não tem como o ambiente não ficar aconchegante com esses móveis da artefato, que são maravilhosos, né? A ideia foi criar um ambiente aconchegante. Eu acho que a gente conseguiu isso no ambiente. Tatiana, e é isso que a gente encontra também aqui na sala de almoço, os grandes lançamentos da artefato agora para 2009, 2010. É, a artefato está em Ribeirão Preto, a Unirobust trouxe artefato que para nós profissionais é um prazer trabalhar, porque o arquiteto, ele mistura, né, o bom gosto dele com móveis de muito bom gosto. Agora nós estamos no loft ambientado pelo arquiteto Fábio Sacilotto. Realmente você fez um projeto bem legal aqui, um grande ambiente, o maior ambiente aqui da Mostra 2009 da Unirobust, né, Fábio? Sim, a proposta é um loft para uma pessoa solteira ou um casal. Seguindo nós temos uma linha de cozinha, a sala de jantar, temos a sala de estar e temos o dormitório, usando artefato, usando casaleque, usando toda a parte de acessório que eles têm. Agora nós estamos no living, ambientado pelo arquiteto André Bernardes. André, qual foi a proposta que você usou para fazer esse ambiente, o living? Fábio, a proposta primeira foi fazer a integração dos espaços, tentando fazer um ambiente moderno, e, enfim, que trouxesse um pouco do rústico, do natural, que é uma tendência contemporânea. Agora nós estamos no living bar das profissionais Guga Loures e Maria Teleza Loures, essas grandes irmãs, né, grandes profissionais aqui de Ribeirão Preto. Gente, parabéns, o ambiente de vocês também ficou muito bonito, aconchegante, realmente ficou uma delícia aqui. Muito obrigada, Fábio. Esse projeto foi realmente muito gostoso de fazer, de pensar, uma proposta um pouco mais arrojada, um sofá grandão, um quadro descentralizado, que é uma nova linguagem que a gente tem usado bastante. Guga aí, usando também os grandes lançamentos da artefato aqui da Unirobus. É isso mesmo, Fábio. A gente procura sempre trabalhar com objetos diferenciados e artefato proporciona muito isso. São móveis que existem um pouco da linguagem clássica, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que fica por muito tempo aí sendo usado em vários projetos. Agora, eu estou no ambiente dos profissionais Antônio Betarello e Fátima Brandani, que é o jantar, Antônio. Isso. A gente está usando os móveis da artefato e é uma mesa para 12 lugares. E a gente fez uma proposta bem luxuosa e ficou um ambiente bem sofisticado, Fábio. Com certeza, Fátima. E usando, como o Antônio falou, os móveis aqui da artefato, os grandes lançamentos. Os grandes lançamentos. A madeira de demolição, as cadeiras de couro de croco. Está tudo muito bonito. Agora, eu estou no home office, ambientado pela profissional Cristina Salomão, participando aqui da amostra da UniRobust, com os grandes lançamentos da artefato agora para 2009, 2002. Parabéns também. Esse ambiente está muito bonito, Cristina. Obrigada, Fábio. É um prazer participar dessa amostra. Realmente, os móveis da artefato imprimem o diferencial incrível a qualquer decoração. E nesse home office, a minha proposta foi fazer um ambiente onde a pessoa possa estar fazendo uma leitura, possa estar desenvolvendo algum trabalho, mas ao mesmo tempo ela tem uma sala, ela tem um equipamento de TV e som. Procurei usar aqui cores neutras, dando um ênfase aí com objetos, em tons mais escuros. E coloquei alguma coisa no tom turquesa, que é o que está predominando. É, Estélio. Realmente, os ambientes estão fantásticos. Os grandes lançamentos da artefato agora para 2009, 2010. E a gente completa esses 10 ambientes agora com o terraço do arquiteto Sérgio Coelho, que a gente está nesse momento. É isso aí, Fábio. O Sérgio, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, porque ele está numa viagem. Queria agradecer ao Sérgio por ter feito esse ambiente, que está belíssimo. E agradecer a todos os profissionais pela dedicação, pelo empenho, pela parceria que eles têm com a gente, do Grupo Robust, da UniRobust. E vale a pena, realmente, porque é muito importante essa mostra para Ribeirão, para mostrar a diversidade de ideias, diversidade de imobiliário, de decoração, que a gente pode ter na sua casa, no seu ambiente, que você quiser fazer. Por isso que vale a pena conferir. Esse evento vem conhecer, mostra UniRobust, aqui na Avenida Vladimir Meileres Ferreira. Você que é de Ribeirão Preto, Sertãozinho, toda a nossa região, vale a pena conhecer o trabalho desses grandes profissionais, 10 ambientes, aqui na UniRobust, Vladimir Meileres Ferreira. 1500, Jardim Botânico, pertinho da Fiúza. Isso aí, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, sucesso total hoje. Obrigado, Fabinho, mais uma vez você, pelo programa, que é um sucesso, nós já sabemos, pela presença aqui na nossa festa, obrigado. Parabéns, venham conhecer, mostra UniRobust, com os grandes lançamentos da artefato, aqui na UniRobust. Olá, eu sou um sucesso. Obrigado, Raiz. Obrigado.